Boa tarde, meu nome é Renato, eu sou da TLD América, aqui representante da TLD na América do Sul. Bom, a gente está muito feliz de ter muito sucesso no Brasil. A gente já está com quase 1.500 equipamentos operando no Brasil, com alguns particulares que chamam a atenção, como os tratores de bagagem elétricos e a diesel, que vem a substituir os tratores agrícolas, adaptados, é um passo importante adiante para o Brasil. Principalmente agora também temos o Tobaless, é um equipamento de grande tecnologia, o primeiro no Brasil, está começando a operar em Guarulhos, a gente está muito feliz com os resultados e o nosso cliente também. Bom, a TLD sempre investiu no Brasil, a gente já está há 14 anos no país, com o escritório de vendas e escritório de serviços. A gente tem planos de crescimento de em torno de 17% a 25% ao ano e que é uma projeção muito boa para a empresa, que tem olhos muito importantes para o nosso país. Música Música Obrigado.